Galera, isso aqui não pode não, viu Olha o que tá acontecendo aqui Tala Ajudando o Hatsugopterix Estou estando no mesmo grupo, cara O ADM tá vendo, cara Olha isso, galera É isso aí, faz Mixpack Salve, salve, galera Sejam bem-vindos aqui a mais um Vida de ADM Em Pet of Titans Pois é, rapaziada, estamos aqui pra gravar mais um episódio dessa série que vocês tanto amam, rapaziada E olha só Servidor completamente lotado Mais de 108 cabeças online, cara Olha como é que dá isso aqui, rapaziada Depois daquela livezinha que a gente fez O negócio só anda bombando por aqui E é claro, vamos sair por aí agora Porque essa série aqui é a série em que eu gravo os PVPs de todos vocês pelo mapa E eu espero pegar grandes batalhas aqui hoje, rapaziada De verdade mesmo Eu quero ver a treta, o pau quebrando firme Então, já vamos dar uma olhada por aí E ver se a gente encontra alguma coisa, beleza? Lembrando que essa aqui é a única série, galera Em que eu deixo o global aqui aberto Porque às vezes tá rolando alguma treta, alguma situação E a gente corre lá pra filmar, beleza? Quando eu tô gravando o gameplay, galera Eu costumo deixar aqui no grupo Pro chat não ficar aparecendo Toda hora aqui na tela Que eu acho que fica chato Mas vamos dar uma olhada por aí, galera Caraca, caiu um raio aqui, mano Começou a pegar fogo Eita, peguei fogo também Que isso, galera? Meu Deus, eu não tô chegando Eu não tô chegando nada Mano, eu nem sabia que dava pra pegar fogo De passarinho Deixa eu ver se eu caio dentro da água Caraca, o fogo não apaga não, galera Que que é isso, velho? Ih, eu acho que não vai sair mais não, hein Será que eu vou ter que relogar? Eu vou ter que relogar aqui, galera Caraca, que doideira, velho Aí, conseguimos Ufa Opa Opa, tá rolando uma ameaça aqui Ó, vai quebrar, hein São dois cats Três cats, ó, rapaziada E o Rex tá sentadão, galera Não entendeu o recado ainda, não Nossa, vai tomar Vai tomar muito Agora ele entendeu Tomou a primeira lapada E entendeu Agora ele quer brigar Rex Alderum Oficial Vai tomar outra Tomou outra lapadinha nas costas Lá vai pisão Meu Deus Os cats São muito habilidosos, cara Cadê o outro? Eram três cats O outro tá viajando ali Nossa, o Rex já tá com a metade da vida, galera Eu não vi se ele tava com a vida cheia Quebrou a perna do Rex Agora Olha, tomou uma rabada Não deu muito dano Vamos ver agora Trocar um dano ali Lá vai a lapada sequíssima Morde, Rex Pelo amor de Deus, filho Não, Rex Vira de frente, Rex Usa o giro, Rex Vai acabar Vai acabar partindo, galera Ele quer usar a cauda Não vai dar certo Eles já mediram aqui As habilidades do oponente Já viram que dá pra brincar fácil O Rex tem que dar a cau 4 e sair da cratera Briga pro território isso aqui, galera Ou ele luta e fica Ou ele dá a cau 4 e vai embora Nossa, ele vai morrer, cara Ele tá muito ferido já Ele não parece que ele ia embora Final Que isso? O que que é isso? Galera, o que que aconteceu aqui? Mano, foi uma única mordida, rapaziada É isso aí Tem que ser assim mesmo Bicho com a mordida mais poderosa do reino animal Caramba, meu irmão Que lapadas grossíssima, mano Agora o Ketsu tem que ir embora Cadê ele? Já até foi, galera Já foi embora Já vazou Deixou a cratera pro rei É isso aí Vitória do Rex Tô aqui só de boa, rapaziada Esperando a primeira treta explodir Pra gente sair correndo pra lá e gravar Vamos ver Olha que visão bonita, galera Olha que coisa linda que tá esse mapa, mano Sensacional, né? Opa Tá rolando um engage aqui Ó o Zalos tá tentando pegar o Iguanodon, galera Meu Deus, Iguanodon Nossa, Iguanodon Rapada Isso, meteu no corso Errou Não sei se... Eu acho que ele errou, galera Infelizmente Se tivesse pego Vai, 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 vai Dá pra virar Dá pra virar, Iguanodon O Iguanodon é bruto, galera É um grupo grande de Áustria Os caras estão decididos a pegar Nossa, Iguanodon Nossa, olha aquele Áustria ali Como é que saiu, galera A morrer de sangramento, Áustria O Iguanodon desesperou Saiu correndo, galera Nossa, ele vai cair, galera Infelizmente ele vai cair Não vai aguentar Nossa, mais uma mordida Vai negar a carcaça não, né, Iguanodon Pelo amor de Deus Que isso Vai atravessar o rio Ah, morreu de sangramento, galera Nossa, rapaziada Aí eu já não sei se isso daqui Conta como negar a carcaça Porque o cara tecnicamente sabia Que não ia conseguir atravessar, né Sei lá, rapaziada Aí eu vou deixar pros ADMs julgarem Mais vitória total dos Áustras aí, mano E olha como é que a rapaziadinha saiu aqui, mano No bico do covo mesmo Faltando um hit pra cair Aí, galera, é na hora Os ADMs já estão aqui atendendo a galera do Áustra E vai julgar o caso Vai julgar a situação do Iguanodon aqui Né Vamos ver o que o ADM aí Vai decidir o ADM Forge aí, ó Opa É isso mesmo? Olha o grupinho de tala Tentando pegar o Ketzal, galera Nossa, tá uma escuridão aqui, mano E aí, quem que vai levar essa? Grupo de tala é perigoso, tá, galera? Eles se juntam de galera Te prendem ali Começam a te dar a mordida O negócio é complicado O problema é esse aí, ó Colisão Eles tomam bastante dano de colisão E lá vai o Ketzal Focou em um Nossa, bateu de frente com o outro Nossa, mas tá nas últimas o Ketzal, galera Tá nas últimas Infelizmente, eu tô achando que ele não vai resistir não, hein O Ketzal tá numa situação complicada aqui Os talas só rodeando ali pra ver qual vai ser a estratégia de finalização Mas já tá praticamente ganho isso aqui, rapaziada Eles precisam de uma ou duas mordidas ali pra terminar com esse Ketzal Vai tomar, tá, ela acorda Ué, não entendi Não entendi O que é isso? Por que ele não ataca? Não entendi, rapaziada O Ketzal teve a chance ali de meter ele uma bicada naquele tala ali Meu Deus do céu Ficou todo colorido, galera Ficou todo manchado de sangue Mais uma Já era Caramba, velho Vitória dos talas É isso, rapaziada A tala parece inofensiva, mas em grupo, cara Olha a vida dessa galera Praticamente intacta Opa Rapaz, tem uma multa sozinha Tentando caçar um Lambiosauro, galera Será que ele vai tancar? Os caras estão em grupo ali, ó Eu não sei por que o restante não está ajudando ele, mas Beleza Nossa Ele vai levar esse Lambio O Lambio já está bem machucado, já Olha isso, galera Não vai dar pra você não, Lambio Infelizmente, meu parceiro Olha Errou Nossa Tomou-lhe um coice Nossa Quase que ele virou o jogo, hein Quase que ele virou o jogo com esse rodeio aí, cara O dano foi um absurdo Olha isso, galera Ele está empatando o jogo Ele está Agora a galera foi pra cima Agora eu quero ver, Uta Uta, sem brincadeira Tu só precisa de uma mordida carregada, cara Mas também se tomar uma lapada de rodeio já era Acho que ele aguenta uma rabada ainda, galera Mas Um rodeio daquele ali Ele não vai tancar, não Nossa, ele está bem machucado também Meu Deus O Lambiosauro recuperou tudo, galera Nossa, cara Olha esse sistema de cura, galera É isso que eu falo, mano O cara fez uma mandinga aqui e se curou, mano Agora já era, Uta Não tem o que ser feito Você tem que ir embora, cara Pior que eu não sei se o Uta está sabendo disso, velho Que ele já se curou Ele já está bem Ele não deve fazer ideia de quanto a vida desse Lambio está cheia Ele vai acabar se dando mal aqui tentando É por isso que essas caçadas também são meio loucas, cara Um Uta sozinho tentar pegar um bicho desse aqui É complicado, galera Ele tinha que estar em bando aqui, mano Ele tinha que estar no mínimo com mais três Uta Igual esse aqui Para ele ter suporte Tá ligado? Ele encheu a vida inteira, cara Esqueça tudo Que absurdo Eu vou considerar a vitória do Lambio aqui, tá? Confusãozinha na certa Rolando aqui Olha o grupo de austra aí novamente Dessa vez tentando pegar um estiracossauro, galera Completamente sozinho Ele vai se dar muito mal, cara Aqui sim, ó Era isso que o Uta tinha que estar fazendo, entendeu? Tinha que ir de galera para cima do herbívoro desse tamanho aqui, cara Não tem como ir sozinho Se esse austra estivesse sozinho aqui, mano Esse estiracossauro ia amassar ele Mas olha só como é que ele já tá Já era, já acabou Se não derem a mordida nele, ele vai cair de sangramento Já foi Meu Deus, já começou outra aqui O Pac mandou um aviso ali Mas olha só O Ketson tá interessado Vai tomar, vai tomar, vai tomar Tomou Tomou duas Tomou três Ih, quer brigar, hein Quer brigar Ele quer pegar o Pac na boca, galera Eu nem sei se dá para fazer isso com esse Pac desse tamanho, hein Era melhor você estar tentando brigar ele, meu parceiro Ele vai subir aí Ele sobe aí de boa Ó, ó o pulo Que isso? Acertou ainda Vai embora, Hatz Vai embora Eu achei que era um Ketson, galera É um Hatz Já era Vitória do Pac E Vitória Dos Austra Aqui, ó Meu Deus Que que é isso aqui, galera? Dois Não, um Sushu Tentando pegar um O grupo de para Tem como não, meu parceiro Tem como não Sai fora daí Que vai dar ruim para tu, hein É, deixa ir embora Deixa seguir o caminho Opa, galera Olha isso aqui Dois gigas E dois rex E chegou dois espinos aqui, cara Eles tem que brigar, tá? A caratera é pequena demais para todos esses Apex Nossa, vai de frente, Giga Muito corajoso Vai tomar também Uma Uma Não, Giga não tem chance, cara Não dá Não dá, Giga Olha o dano que aquele ali já tomou, galera Olha essas mordidas, cara Pega a visão Meu Deus Meu Deus E os rex vão pegar o que sobrar, tá? Nossa Se acertaram ali Meu Deus Meu Deus Vai de frente não, Giga Gritaria do caramba Deu call 4 Desistiram Vamos ter que sair do território agora Vamos ter que subir o morro lá e vazar Ficaram os dois bem ruim E olha os espinos, cara Tem um aqui que tá inteiro Não sofreu nada E aí, Rex Nossa, o Rex já tá na bomba Não, não Tá com a vida cheia Vai lá, Rex Tem que tirar o espino dali, Rex Ó, o ADM já tá falando aí, ó Vai, Rex Vai pra dentro do espino Não finge que não tá ouvindo, não O espino já tá se preparando pra meter o pé Não tem condições de enfrentar o Rex Com a vida Do jeito que tá, não Ó, lá vem eles Lá vem eles Já deram o call 4 Tão metendo o pé Já deu, Rex O cara já deu o call 4 já, mano Libera O que que esse cara vai fazer, mano Olha isso O que que esse cara vai fazer, velho Ele tá bufando Ele vai pra dentro do espino E o espino já deu o call 4 Ó, espino Você pediu também, né Por que que ele continua indo embora, cara? Caramba Vai cair de bobeira, mano Agora o ADM vai dar razão ao Rex Porque o Rex não atacou primeiro, tá ligado? Ah, vai É isso Tinha que ter ido embora, mano Não sei por que que ele voltou Pra brigar com o Rex, cara Se o Rex tivesse dado ataque nele Com ele indo embora Depois de ter dado o call 4 O Rex ia ser punido Mas ele voltou, cara Aceitou a provocação E veio pra dentro da briga Aí A justificativa que ele tinha Ele perdeu, né Vitória pros dois Rex aí, ó Galera, isso aqui não pode não, viu Olha o que que tá acontecendo aqui Olha isso aqui Tala Ajudando o Hatsugopterix Os dois tão no mesmo grupo, cara Isso aqui não pode não, rapaziada Meu Deus, cara Galera, os caras tão de amizadezinha Isso aqui é mixpacking, cara Isso aqui é mixpacking, galera Dá vontade de logar com o dinossauro aqui E pegar os dois, velho Gravar os dois bonitão O ADM tá vendo, cara O ADM tá vendo tudo, galera Olha isso Os caras se ajudando, mano Olha isso, galera Olha isso, galera É, agora o ADM vai passar a lapada neles Aqui, ó É vida de ADM, galera Olha aí, ó A gente pegando o ADM A atividade aqui Presenciando o mixpackzinho Entre um Hatsugopterix E um Tala, mano Os caras mataram o carinha aqui, ó Olha isso, cara Galera doida pra ir pra cima Olha só Doida Pra executar Vem Seu safado Agora você foge, né Deita aí Isso Pronto Agora o ADM vai resolver Ai, que delícia É isso aí Faz mixpack Faz mixpack Ajuda Ajuda o... O amiguinho Que não é da sua espécie A finalizar os outros Cara Quebrador de regra, mano Não passará Se depender de mim Não passará Galera, esse poder de ADM aqui É me dado Quando eu preciso gravar Vida de ADM, tá Fora isso aqui Esse tipo de poder aqui Não é usado, tá, rapaziada Só pra deixar claro aí Pra vocês Eu não tenho acesso Eu não tenho Poder pra usar Essas coisas aqui Quando não estou gravando De vida de ADM Só pra deixar bem claro Pra vocês aí Aquela amassada Que eu dei ali Naquele quebrador de regra Galera Eu só fiz aquilo ali Realmente Porque o ADM Tava presente Eu mostrei pra ele E ele deu autorização Pra gente fazer, tá E ele presenciou tudo, né Cara Então eu tava Sobre a supervisão dele Mas tá aí É um giga Perseguindo aqui O espino Tá certo Que de vez em quando A gente faz o X Aí A própria população Do game Quando pega um quebrador De regra Vai pra cima E acaba com o cara Mas não é bom Ficar fazendo isso, galera Porque pode ser Que você tenha Se enganado, tá Pode ser que não esteja Rolando uma quebra De regra E você tomar Uma atitude dessa Pode te colocar Em uma situação difícil Depois com a administração Então não faça, tá Evita fazer esse tipo De coisa, cara Às vezes você tá punindo Alguém que você acha Que quebrou regra Mas Não houve quebra de regra Você interpretou tudo errado, tá Então às vezes eu faço aqui Mas eu vou Assumir os meus riscos E caramba, olha só O espino foi pra perto da água Pra tentar se livrar do giga Mas Tem um mozassauro ali, galera E galera Ele não deixou ele entrar não, hein Vai ter que enfrentar Mas infelizmente Já tá com a vida bem meada Não vai dar conta do giga Infelizmente Ô espino Só lamento Por você Que situação, hein É Isso aqui é literalmente Estar No lugar errado E na hora errada, galera O mozassauro tava aqui, mano Não deixou entrar Caramba Vitória do giga aí, ó E assim eu vou terminando aqui Mais um Vida de ADM Rapaziada Gostaram do vídeo? Larga o like aí pra ajudar Compartilha esse vídeo aqui também Pra dar aquela moralzinha, rapaziada E deixa aí o seu comentário Do que você achou, beleza? Isso aí é tudo então, galera Um forte abraço Fiquem todos com Deus Falou e valeu!